Fala aí gente, beleza com vocês? Eu continuo naquele lugar, lembra aquele lugar que eu gravei um vídeo pra vocês no outro dia? Mostrando a lagoa aqui, eu continuo aqui, tô sentado aqui Cara, eu não sei se vocês vão tá conseguindo me escutar, tá ventando demais, cara Mas eu queria trocar uma ideia com vocês aí Sobre esses dias aí que eu ando bem deprê, cara, sabe? E tipo assim, dia das mães, cara, foi terrível pra mim Eu não consegui nem fazer live, né? Se é que quem sentiu falta de mim é eu do canal Eu não consegui nem fazer live E tipo, cara, foi bem difícil pra mim, cara Eu passei o dia todo chorando Ela chorava, parava um pouquinho, voltava a chorar E eu não sei se vocês estão me escutando Tá ventando demais, tô tentando Eu tô sem fone de ouvido, né? Aí não tem como nem tentar falar no fone Mas enfim, cara Foi bem deprê o dia das mães pra mim Na verdade, provavelmente depois desse vídeo aqui Eu já devo ter feito live pra vocês Mas tem três dias que eu não faço live Porque eu tô muito deprimido Acho que foi essa proximidade do dia das mães Sabe? É o primeiro dia das mães que eu passei minha mãe É o primeiro dia das mães que eu passo sozinho Sem ninguém Sem ninguém na vida, né? Como vocês que me acompanham aí já sabem Cara, e tá bem difícil, velho Tá bem difícil viver, sabe? Eu tenho que pensar o que eu vou fazer com a vida Ou com a não vida Sabe? Deixa eu me postar aqui Pra gente continuar falando Que Eu tenho que pensar o que eu vou fazer com a vida, cara Porque Jair, viver desse jeito na vida Não dá, sabe? Não tem condição Tô conversando com vocês Eu não tenho com o que conversar, cara Então Então Não tem jeito Eu só tenho vocês mesmo pra conversar Cara Tipo assim Muita coisa, cara Eu já passei na vida, sabe? Vamos lá, gente Principalmente pra vocês aí Que me acompanham aí Muita coisa Eu passei na vida Muita coisa Vocês acompanharam, né? Esse canal aqui existe desde 2016 Mas eu comecei a botar vídeo mesmo A partir de 2017 Muitas coisas vocês acompanharam Muitas coisas vocês não acompanharam, né? Porque aí era antes disso Antes do canal Cara Eu já tive Momentos muito bons na vida, sabe? Muito bons mesmo E outros momentos difíceis também Tá? Já teve época que eu ganhava muito dinheiro, cara Muito dinheiro mesmo, sabe? Com informática Mas aqui Na cidade que eu tô Não tem mercado pra informática Não tem É como eu manter Desculpa o dedo aí, cara Mas aqui eu tô Tentando Bloquear um pouquinho o vento aqui Pra ver se vocês vão me escutar, tá? Aí tipo assim, cara Aqui não tem mercado pra informática Enfim, cara Aqui eu tenho que ficar me virando mesmo Tá? E eu tenho só vocês aqui no canal Aí pra me ajudar Se você quiser deixar um pix Eu vou até deixar o pix aí na tela Pra quem quiser me ajudar, tá bom? Vou começar a botar o pix na tela aí Pra quem quiser ajudar E também, cara O negocinho da papelaria personalizada Que eu comecei, né? Acaba no começo, cara Por isso que eu faço uma vendinha Tá? Hoje mesmo Eu fui no Correio Fiz uma postagem de uma agenda Tá? Uma agenda financeira Se vocês tiverem interesse Fala comigo também Em qualquer tipo de encadernação Tá? Mas, cara Trocando ideia com vocês Eu não sei, sabe O que fazer da vida, cara? Eu não tô vendo perspectiva de nada Assim pra frente Eu não tô vendo Eu queria muito voltar pro Rio Sabe? Meu sonho é voltar pro Rio Mas eu não tô vendo como Sabe? Porque não é só uma passagem Se fosse uma passagem Não era difícil Mas é a passagem É a minha mudança Entre aspas Não é a mudança Levar móveis Essas coisas Mas as minhas coisas Que eu preciso, sabe? Meu material de pesca Que é um material Que eu junto Desde os meus 13 anos de idade Quando eu comecei a pescar Tá? E E E E E E As duas coisas que eu mais gosto Fazer na vida É pescar e detectar, né? Como eu já falei Então Na data de hoje Não sei se o detector já vai ter chegado, né? No último vídeo Ainda não Mas não sei se na data de hoje Eu não sei se o detector já vai ter chegado Mas as coisas As duas coisas que eu gosto De fazer na vida Pra distrair É detectar e pescar Eu tô falando Pulando uma coisa e outra, né? Gente Quase eu já já Tento botar a conversa De novo na reta Porque eu tô assim, tá? Eu tô sem conversar com ninguém E na hora de conversar com vocês Eu fico perdido Até não conversar Mas ainda mais que não tem ninguém Me respondendo, né? Enfim, gente Só não tô gostando Não sei se esse vento Vai deixar que vocês me escutarem Mas vamos lá Aí, cara Eu não sei o que fazer da vida, velho Eu não sei Sabe? Tudo deu uma reviravolta muito grande Eu fui pra Israel Com uma esperança Uma puta esperança Depois de ter passado Um tempo muito bom aqui no Brasil Até 2012, 2013 Aí, 2013 Eu quebrei na área da informática Eu tava indo super bem Mas ainda deu uma quebrada Aí, até 2016 Até 2015 Eu fiquei pensando Pô, o que que eu faço Pra melhorar isso Aí eu pensei Pô, eu posso ir pra Israel E lá eu posso tirar A cidadania israelense Aí eu fui pra Israel É o cara E aquilo que vocês acompanharam Primeiro ano foi maravilhoso Foi muito bom Mas depois as coisas desandaram A hora também, né? Aí foram mais dois anos e pouco Eu fiquei no total Do lado de Israel Dois anos e Três anos e dois Três meses e por aí Aí, finalzinho de Comecei de 2020, né? Final de 2019 Comecei de 2020 Não lembro agora Eu voltei pro Brasil Tá? Com uma outra esperança Sabe? Tinha a ex aí Que vocês sabem, né? Vim pra cá Principalmente pra ficar com ela E, cara E de repente Tudo desandou, sabe? Por motivos Que não vem ao caso aqui Mas tudo desandou, velho E a gente separou E... Aí a minha cabeça Ficou, cara Tá, e agora? O que eu faço? Entendeu? Agora eu tô sozinho Tá? Eu não tenho mais ninguém E eu perdi minha mãe Em outubro passado, né, gente? E passei por essa separação Um pouco de meses atrás Deixando claro pra vocês aqui, gente Não fui eu que quis separar, tá bom? Que muita gente me manda privada E, ah, por que que vocês separaram? Por que que vocês não voltam? A gente não tem como voltar Tá? Foi bom enquanto durou Mas não fui eu que quis Separar Mas depois que separou Acabou, tá? A gente não tem Não tem como Não existe, né? Não tem volta Não tem isso Tá? Aí, cara Mas, enfim É só pra deixar essa Restrada isso aqui pra vocês Entendeu? É, tipo assim, cara Eu voltei pra ficar com ela, sabe? E, cara A vida é assim, né, cara? A gente não sabe o dia de amanhã E a gente acabou separando E eu não sei, cara Como é que vai ser o meu amanhã Não sei nem o que vai ser Nem o meu mais tarde Sabe? Todo dia é um Todo dia é uma luta Comigo mesmo, sabe? Pra mim conseguir Não me matar Entendeu? Porque vontade não falta De verdade Eu juro com Deus Mas não falta Falta, talvez, um pouquinho de coragem Porque eu tenho medo de errar Não conseguir morrer E ainda ficar pior do que eu já tô Se fosse uma coisa muito garantida Cara, eu já teria feito Com certeza Não tem mais nada na vida Não tem nada a perder Ah, mas você vai perder Eu vou perder o quê, gente? Não tem nada a perder Eu perdi tudo que eu tinha Perdi tudo que eu podia perder Tá? Ah, então, cara Ah, eu não tenho mais nada pra perder Ah, meus dias são de, cara Solida Esse aqui é um vídeo de desabafo, tá, gente? Uma conversa com vocês, né? Meus dias são de solidão É eu comigo mesmo Eu comigo mesmo O dia todo E eu só tenho eu pra conversar Comigo mesmo Ou então conversar com Deus, cara Não tem mais ninguém pra conversar De verdade, eu não tenho, cara, tá? Ah, então Sabe, eu não sei Eu tô com medo até de ficar louco Porque qual é que uma pessoa consegue Viver sozinha E não ter gente pra conversar Ah, Marcelo Arruma uma namorada Como arruma uma namorada, gente? Que nessa cidade aqui não é assim, tá? Aqui, mulher só fica com você Se você tiver carro Se você tiver moto Se você tiver alguma coisa Se você tiver casa própria Se tiver carro Carro, moto, essas coisas Ah, Marcelo Arruma um amigo Como que eu vou arrumar um amigo, gente? Todo lugar que eu vou Todo lugar que eu vou Eu mostro pra vocês Não tem ninguém Essa cidade aqui agora, cara Que começou o frio Hoje até deu uma Esquentadinha Mas agora começou o frio E você não vê mais ninguém, cara A cidade é praticamente Uma cidade deserta Então não tem como fazer Nem amizade também, tá? Eu já falei pra vocês Eu tenho meu amigo Rafael Mas ele é o único que eu tenho E, cara, o cara tem a vida dele Eu não vou alugar ele Todo dia, o dia todo Nem dá E ele nem quer E ninguém quer Por isso que você tem que ter Algumas amizades Pra você ter pessoas Pra conversar Pra você ter algumas pessoas Pra conversar Pra se divertir Pra passear Pra trocar ideia Pra visitar Pra ser visitado Eu não tenho nada disso, cara Eu só tenho um eu Eu acordo, cara Vou pro computador Fico uma horinha lá Vendo algumas coisas Preparando uma coisa ou outra Tal Vendo o que vai ser do dia O que eu vou fazer Aí uma hora depois Mais ou menos Eu espero que vocês estejam conseguindo Escutar por causa do vento Se não releva, tá, gente? Desculpa Aí uma hora depois Eu tomo meu café da manhã Que tá sendo um café da manhã Meio nada a ver Com o que eu sempre gostei Porque eu não sei ainda O que eu tenho no estômago No intestino Depois que deu aquilo Pra quem me acompanha aqui Eu não sei Eu só sei que eu ainda não tô 100% E já passou mais de um mês Perdi 3 quilos e pouco já Tá Aí eu tô comendo Umas coisas bem restritas E parei com o refrigerante Enfim Mas isso é um papo pra depois Aí, cara Continuando Aí eu tomo meu café da manhã Aí eu volto pro computador Assisto alguns vídeos Pra extrair a cabeça Por isso que eu tô louco Pra chegar o detector Pra mim tem alguma coisa pra fazer Eu sei que não vai ser igual Aquele detector crotinha Porque aquele era a prova d'água Mas é o que eu vou ter agora Até eu conseguir trocar E O desfiz da silhuete Eu tive que desfazer Na minha vida tá sendo assim Pra mim tem uma coisa Eu tenho que desfazer de outra Então, infelizmente Eu tive que desfazer da silhuete Mas é uma coisa que eu não tava usando muito Na encadernação Então tava meio sem lógica Até Eu tava usando ela Entendeu Eu tá com ela E não tá usando praticamente muito Tá Eu tô usando mais a encadernadora A refiladora O negócio lá Pra fazer capa Enfim Mas a silhuete tava usando bem pouco Então eu falei Cara Eu vou comprar o detector Pra mim ter alguma coisa Pra distrair a cabeça Pra passar os meus dias Eu fiz uma vaquinha aqui no canal E vocês me ajudaram A comprar a bike Ela tá ali Que nem eu já mostrei pra vocês Foi 250 reais Que nem eu já falei pra vocês Usadinha Mas ela tá de boa Só tá com umas ferrugas Que eu tenho que pintar Tá Então a bicicleta Ela tá me ajudando Quando eu tenho que ir no mercado Numa farmácia Ou qualquer coisa assim E às vezes Pra dar um rolé Assim que nem agora Pra distrair a cabeça Pensar um pouco na vida E trocar uma ideia com vocês E o vídeo já tá ficando longo Doze minutos Mas vocês aguentam? Não sei se aguentam muito Mas quem aguentar Comenta até o final Comenta aí Que ficou até o final Pra quem não aguentar Desculpa Eu só tô conversando Porque eu só tenho vocês pra conversar Que nem eu tava falando Cara Se eu voltasse pro Rio Se eu conseguisse voltar pro Rio Se eu tivesse condição De voltar pro Rio No Rio você faz amizade Com todo mundo E consegue fazer amizade fácil No Rio talvez Com certeza eu iria Trabalhar com a área E personalizar Que é uma coisa Que eu tô gostando muito Sabe? Eu não tenho muitos pedidos ainda São esporádicos por enquanto Mas tem alguma coisa E é uma coisa Que eu gostei bastante Mas eu também Provavelmente iria Queria trabalhar Com a informática Coisa que aqui não dá pra fazer Porque aqui não tem mercado Pra isso Tá? Então a situação Ia ficar um pouco melhor Eu não ia ficar Sozinho Eu tô aqui agora Porque com certeza Eu tenho amigos No Rio Sabe? E com certeza Iria fazer novas amizades Se eu ia pescar Num lugar Em outro lugar É a minha cidade Né gente? Eu conheço tudo Então Eu sei os pontos bons De pescar O Rio é um lugar bom De detectar também Pelos vídeos Que eu já vi Entendeu? Tem vários detectoristas No Rio Assim Que um ou outro Eu já até converso Pelo WhatsApp Detectorista de canais Assim até grandinhos Sabe? Dentro da área De detectorismo Então eu poderia encontrar com eles Detectar com eles Conversar Trocar ideia Até tocar um canal De detectorismo Eu tenho um canal De detectorismo Mas eu só tenho dois mil inscritos Tá paradão Também já um tempão Talvez eu retome ele Então cara Tô falando um monte de assunto Né? Mas então A única coisa Que me acompanha É esse evento Que eu não sei Se eu vou estar me escutando E é chato Um vídeo com vento No fundo Então cara É tipo assim Uma conversa com vocês Sabe? E um desabafo Né? Porque Eu tô desesperado Cara Tô desesperado De verdade Meu dia é dormir Acordar Comer Encadernar alguma coisa Quando tem Gravar vídeo Pra vocês Fazer live Ir no mercado Ir numa farmácia Eu tô pensando Véio Cara Será que eu tô Véio mesmo? Já mesmo Ir no mercado Ir numa farmácia Não tem Lugar nenhum Assim Pra ir Pra te extrair Sabe? Pra curtir Pra te extrair Não tem Então Eu não sei Eu não sei o que fazer De verdade Eu não sei o que fazer Se alguém tiver ideia Cara Comenta aí embaixo Por favor Porque eu não sei o que fazer Eu sei que muita gente Vai falar Marcelo Reza Ora Vocês acham que eu não rezo Cara Todo dia Quando eu falo Quando eu falo Pra vocês Que eu só tenho Eu e Deus Pra conversar Quando eu tô falando Com Deus Eu tô rezando Ou orando Como vocês preferirem Tá? Então cara É Acredita em mim Eu rezo Eu converso com Deus Né? Só que Deus É uma conversa Meio diferente De eu ter uma conversa Com um ser humano Porque eu falo Oi A pessoa fala Oi Eu falo E aí? Mas tá? A pessoa fala Tá ruim Tá bom Sei lá Com Deus Não escuta nada Pode ser que depois Ele mande alguma resposta Mas é um papo diferente Tá? E tipo Cara Eu preciso de pessoas Pra conversar Também Além de Deus Tá? Mas eu quero que vocês Podem uma coisa na cabeça A gente não acredita em mim Gente Eu rezo Todo dia E mais de uma vez Por dia Tá? Rezo Pedindo Deus Muda essa minha história Cara Me dá uma esperança Sabe? Continua me segurando Cara Que cada dia Que eu tô vivo Talvez seja A mão de Deus Que evitou de eu me matar Ou Sei lá Cara Ou Eu não me matei Porque eu fui Cusão mesmo Não sei Mas eu não sei Até quando Sabe? E Sei cara Eu tô cansado Na verdade é Eu tô muito cansado Gente Sabe o que é que você tá cansado? Sabe quando você Cara Tipo assim Você tá Vamos fingir que você Fez uma viagem muito longa Cara De ônibus Que é mais cansativo Que é avião Que é avião Não cansativo Você fez uma viagem cansativa De ônibus Cara 20 horas 30 horas De ônibus 40 horas De ônibus 2 dias De ônibus Vai Aí no final da viagem Você tá um trago Eu tô me sentindo assim Cara Como se eu estivesse chegando Assim no final De uma viagem Sabe? Então eu vejo Chegando no final Dessa viagem Aqui Eu não sei Como eu não vejo Nada pra frente Eu não vejo Perspectiva Talvez seja Assim um fim De viagem Um fim de viagem Triste né Porque Cara Solitário Não tendo Com quem conversar Na hora de jantar Cara Eu tenho que fazer Minha comida E comer sozinho O problema Não é fazer comida Todo mundo Que me conhece Há mais tempo Sabe Que eu adoro Cozinhar E que eu cozinho Bem Sabe Cara Não é por nada Mas a minha comida É bem boa Mas tipo assim Mas eu não tenho A muita vontade De cozinhar Só pra mim Eu não tenho a mínima vontade De cozinhar Só pra mim Sabe Nada Nem um pouquinho Nem um pouco De vontade Aí eu cozinho Só pra mim Cara E na hora de comer Eu tento comer Em meio minuto Em meio minuto Sabe Porque comer é triste Sabe Pra mim Comer sozinho É muito triste Cara Então Eu tento comer O mais rápido possível Entendeu Eu tento engolir a comida Eu fico lá Sei lá Meia hora Trinta minutos Quarenta Fazendo uma comida Um legume Arroz Uma galinha Um troço Qualquer lá E gasta Eu não tenho cinco minutos Comendo Eu engulo a comida Porque É triste Você tá numa mesa E comer sozinho É triste Você fazer qualquer coisa Sozinho Sabe Aí muita gente vai falar Não Mas eu moro sozinho Tá cara Tu mora sozinho Beleza Legal Mas você tem mãe Talvez Você talvez tenha pai Você talvez tenha família Você deve ter amigo Você deve ter mulher Você deve ter namorada Você deve ter um viado Você deve ter qualquer porra Entendeu Eu não tenho nada Tá Eu não tenho nada Se aparecer é tão viado Pra mim Essa hora Eu pego Porque Eu não aguento mais ficar sozinho Tô falando sério Não é muito meu estilo Não é mais velho Também não é meu estilo Tá sozinho Sabe Não é meu estilo Tá morando aqui Não é meu estilo Tá vivendo desse jeito Que eu tô Então Não sei Sabe Eu não sei de mais nada Na minha vida Eu só sei que a minha vida Não é mais uma vida Né É Eu tô vivo Mas eu não tô vivendo Entendeu E a minha vida Não é uma vida É um É como se fosse um castigo Sabe Cada dia que eu acordo Eu abro o olho Eu falo Puta merda Mais um dia Por quê Porque eu sei que vai ser igual ontem Ante ontem Ante ontem Ante ontem Entendeu Porque eu não tenho onde ir E nem com quem encontrar E a partir do momento Quando eu não tenho onde ir Nem com quem encontrar Eu sei que o dia vai ser igual O máximo que ele pode ser É pior Eu passar mal Alguma coisa assim Porque melhor não vai ser Né Melhor não vai ser O vento diminuiu um pouquinho agora Podia ficar assim Melhor não vai ser Porque nada muda Né cara Já 20 minutos de vídeo Gente Eu tô alugando vocês Só você que for muito guerreiro Vai ficar até o final mesmo Aí você escreve Que ficou até o final Por favor Tá Ah sei lá cara Só tô Desabafando com vocês Bem pouquinho Eu queria ficar aqui uma hora Falando com vocês Mas aí ninguém vai ficar Aí que ninguém vai ficar mesmo Eu já tô meio repetitivo Aí cara Eu sei que o visual é bonito O lugar é bonito Tal Sabe Mas não é assim cara O lugar é bonito Mas no Rio também Tem milhões de lugares Igual aqui Ou até melhores Vocês sabem disso Pelo menos pra quem é do Rio E tipo assim cara Tô tentando falar um pouco mais perto aqui Por causa do vento Tipo assim cara É bonito Mas e aí Mas e minha vida Fica adianto Eu não tô vivendo cara O lugar é bonito Mas eu não tô vivendo o lugar Porque eu não tenho como viver o lugar Sozinho Você não vive nada Você não vive as coisas Você não vive a vida Você não vive os lugares Não adianta você estar num lugar bonito E também Aqui não é só isso não cara Esse lugar aqui Essa cidade Não é só essa beleza não Tem os problemas de qualquer cidade Só que claro Um grau desse tamanho Porque a cidade é pequena E é tranquila É uma cidade tranquila Entendeu Mas cara Mas eu não tô nem aí Pro problema da cidade Daqui Do Rio De qualquer lugar do mundo Eu tô aí pra minha vida As cidades Cara Elas Elas vão se resolvendo A minha vida Não tá se resolvendo Sabe Ah Marcelo Qual a solução pra tua vida Solução pra minha vida Solução pra minha vida Cara Algumas delas Voltar pro Rio Seria uma boa solução Arrumar amigo Mais pra frente Arrumar namorada Alguma coisa assim Sei lá Tocar minhas coisas Minha vida Meus negócios Sabe Fazer a papelaria Personalizada Crescer E fazer isso aí Virar uma coisa Maior E fazer que nem Eu tive Negócio de informática Amanhã Fazer um CNPJ O meu sonho é esse Eu quero fazer um CNPJ Da papelaria Porque eu sei Que ela vai crescer Como que você sabe Marcelo Cara Porque eu tenho visão De empresário Eu sempre tive Desde 2004 Eu só trabalho Pra mim Tirando Israel Lógico Tive que trabalhar De empregar De restaurante De fábrica De outras porra Lá Mas cara Aqui no Brasil Cara Sabe Meu negócio É trabalhar pra mim A não ser Que fosse numa empresa Que eu ganhasse bem Eu gosto de eu fazer Meus horários Eu gosto de eu Mandar em mim mesmo Cara Eu gosto de eu Eu decidir O que que eu vou fazer O que que eu vou trabalhar O que que eu vou vender O que que eu vou ganhar O que que eu vou deixar de ganhar Eu só não tô ganhando mais Porque Também Porque eu só tenho Uma impressora Na verdade Tenho duas Mas tem uma lá Que não serve Porque eu faço Então na verdade Eu só tenho uma impressora Eu precisava de duas impressoras Aí sim Eu ia dobrar A possibilidade De produção Só que É mil reais Uma impressora Mil reais Você pode pesquisar Canon G3110 Ou G3111 Mil reais Cara No mercado livre Não é barato Eu não tenho Entendeu Aí eu fico meio restrito Aí eu tenho que pagar menos Tá Mas eu sei Cara Eu sei que esse troço Pode crescer E eu sei que eu posso Tirar um CNPJ Amanhã Ah Marcelo Por que que você não faz MEI Porque eu já tenho Um CNPJ De informática E quando você tem Um CNPJ Você não pode ser MEI Então eu tenho que tirar Com o outro CNPJ E eu quero fazer Esse negócio crescer Gente Eu quero E vocês vão ver Se eu tiver vivo Vocês vão ver Esse negócio crescer E eu quero Fazer Eu quero que seja Como é Eu quero que Eu quero que isso aí Me dê dinheiro Pra mim viver Minha vida Digno Sabe Como eu vivia Desde 2004 Cara De 2001 Até 2004 Eu trabalhei de informática Só que eu trabalhei de empregado Só que eu trabalhei de empregado Como cara Aprendendo tudo Sabe Aprendendo tudo Talvez essa conversa aqui Seja melhor A gente terminar Em outro lugar Em casa Talvez Porque Não sei se vocês estão me ouvindo Que é do vento Não é cara Mas tipo Cara Nem lembro O que eu tava falando Gente Eu tô com problema De esquecimento Eu fiquei assim Eu fiquei assim Sabe Às vezes eu tô falando Uma coisa Eu esqueço O que eu tava falando Parto pra falar Outra coisa Sei lá Esquece O que eu tava falando Que eu esqueci Eu não sei Eu não sei se é Por causa da minha situação psicológica Ou por causa da minha vida Que tá assim Sei lá Sei que eu tô esquecendo Mas é isso gente Eu não vou alugar muito vocês não Tá Quer dizer Já aluguei 25 minutos 26 minutos já Vou fechar o vídeo Com uns 27 minutos aí Mais ou menos Pros poucos aí Que eu sei que gostam de mim Obrigado cara Muito obrigado Vocês são minha verdadeira família única Tá Vocês aí Vocês Poucos que gostam de mim São minha única E verdadeira família Que eu não tenho mais ninguém Acabou cara Eu não tenho mais ninguém Tá bom Eu só queria voltar pro Rio Cara Tocar minha vida no Rio Lá eu conheço gente Lá eu poderia alavancar O negócio de papelaria Personalizada E Vé E voltar a tocar Informática Cara E voltar A ser o Marcelo O Marcelo Até O final De 2017 Final De 2018 Pra cá O Marcelo Que vocês conhecem Infelizmente É o Marcelo Muito triste Cara Que passou por alguns momentos Felizes Mas os momentos felizes Passaram E Eu caí de novo Nos momentos tristes E tô aqui um bom tempo Nesse momento triste Mas E não tem perspectiva Nenhuma De nada Mas é isso gente Continuem comigo Pelo menos vocês Que tão comigo Sempre Continuem comigo Não me abandonem Não Porque eu só tenho vocês Tá E cara Vamos ver Até onde Até quando Eu consigo Levar a vida Tá E é isso cara Tá Bom É isso Eu não tenho Muito mais o que falar Não vou repetir tudo Mas Depois Depois a gente Continua A conversa Beleza gente E se cara Se um dia Eu fizer alguma coisa Comigo É porque eu não aguentei mais Tá bom É porque realmente Eu não aguentei mais Tá muito Muito cansativo Pra mim Tá Eu não tenho Ninguém pra me dar a mão E falar Não Marcelo Calma A gente tá junto Eu não tenho Só Deus E Mas mesmo assim O tempo dele é um E o meu é outro Eu não sei se eu consigo Aguentar Eu só quero que vocês Sabe o seguinte Cara Se um dia Eu não aguentar E fizer alguma coisa De algum jeito Vocês vão ficar sabendo Só que eu vou dizer Eu só quis aliviar Tá Porque eu só Não aguentei Eu quero continuar vivo Eu quero continuar vivendo Eu quero viver a vida Eu quero voltar A ter amigos Ter mulher Ter Ter minha empresa De papelaria personalizada Com CNPJ Mas até onde Eu vou aguentar Sozinho Com uma cidade Que não é minha E que eu não tenho Com quem conversar Não sei O limite meu Já passou há muito tempo Agora eu tô Na conta de Eu vou Na conta de Deus Agora Sabe O meu Minha cota de limite Acabou Eu tô gastando A cota de Deus Agora Tá Deus que deve estar Me segurando Segura Acabou A minha cota De aguentar A vida Já acabou Peço Desculpa A vocês Mas é isso Gente Forte abraço Pra todo mundo Pessoas Que passaram A minha vida Sabe Não importa Quem seja Família Mulheres Ex-mulheres Ex-ex Ex-ex-ex Outras Que eu tive Pra trás Desculpa Alguma coisa Cara Sabe Amigos Que eu já tive Que eu não tenho mais Desculpa Alguma coisa Minha mãe Cara Que partiu Em outubro passado Me perdoa Mãe Por eu Não ter Sido mais presente Sabe Minha avó Minha avó Que partiu Em 2014 Ela Estava sempre Presente Com ela Cara Eu estava Sempre Presente Com ela Mas desculpa Alguma coisa Também Perdão Também Todo mundo Cara Que passou Da minha vida Até aqui Me desculpa Me perdoa Por qualquer coisa Eu sei Que algumas coisas Eu posso ter culpa Outras Não São culpa Minha São culpa Das outras Pessoas Culpa Da vida Culpa Não importa De que Mas cara Eu já não sei Nem o que eu estou Falando mais Eu estou cansado Só isso Gente Meia hora De vídeo Já Gente É isso Sabe Eu só queria Cara Fazer uma viagem Passar uns dois Três dias Fora de casa Sabe Dois Três dias Cara Pegar um Um ônibus Um qualquer coisa Um avião Um foguete Sei lá Cara E passar uns dois Três dias Fora de casa Num lugar Assim qualquer Não estou Aumentando mais Não aguento mais Eu ia continuar Sozinho Mas vendo Coisas diferentes Mas não tem dinheiro Não tem dinheiro Então Tudo é o tal de dinheiro Gente É isso Obrigado Pela atenção Você que ficou Esses 33 minutos Obrigado Desculpa Alguma coisa Cara E a gente vai Se falando Deus quiser Live Todo dia Ou quase Todo dia Quando eu não tiver Deprimido demais Nove e meia Da noite E vídeos Esporádicos Como esse Assim Em algum horário Do dia Beleza Forte abraço Gente Deus abençoe a todos Tamo junto Tchau 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 Tchau